Sempre eu aconselho em relação à escola que você chegue aqui final de maio, início de junho, tá? Que é, realmente, você vai ter um tempo aí de procurar a melhor escola pros seus filhos. A matrícula aqui, ela se dá, começa ali no mês de julho, até o início de agosto. As aulas começam no início de agosto. Então, você tem que estar preparado ali pra no mês de julho, segunda quinzena de julho, já tá matriculando o seu filho e com a escola definida, tudo definido onde eles vão estudar. Lembrando, que a escola aqui, a escola pública, ela é atrelada a onde você vai morar. Então, por isso que a gente fala pra vocês chegarem com uma antecedência, pra que primeiro você decida onde vai morar, você escolha onde você vai morar baseado numa escola boa, né? Então, a gente tem alguns locais aqui na Flórida, alguns locais que têm escolas melhores do que outros, isso vai implicar diretamente no valor dos aluguéis também. Então, isso é uma decisão que você toma normalmente em conjunto com o corretor de imóveis, tá? Então, você vai falar, olha, eu quero uma escola boa, uma escola nove, uma escola dez, pros meus filhos e ele vai te dar opções relacionadas ao local que você deve procurar pra morar e aí, logicamente, isso vai implicar num custo de vida um pouquinho maior. e aí, lógico que você podeカustar E aí, Cleanが E aí, coral E aí, E aí E aí,